A gente está aqui na baixa de São Paulo Crioli, uma das novidades desse ano que tem restaurante é o Playground. Play para as crianças enquanto os pais almoçam. E aí, como é que é almoçar com o Playground do lado? É muito bom porque daí a gente consegue almoçar, ficar almoçando mesmo, não tem que ficar cuidando deles. Então passamos e vimos e chamou a atenção e paramos para almoçar daí, né? Faz a diferença para a gente. Eles se sentem à vontade também e tem como passar o tempo na hora do almoço, né? Então, além do Playground, outra novidade aqui no Cavalo Criola, que nesse Pointer, é um salão de beleza. A mulherada que está trabalhando aqui na feira, ou que está visitando a feira, aproveita para fazer a unha, o cabelo. Oi, como é que está o movimento aqui no primeiro ano? Ah, está bem razoável. E é mais o pessoal que está na feira trabalhando ou visitante? É mais o pessoal que está na feira. A gente tem que chamar muito o público masculino também, porque eu acho que eles ficam um pouco intimidados de entrar num salão, assim. Quando ele olha, hein? Outro que vem teremos Bárbara, cabelo masculino. Estão indo aí, retornos especiais, trabalhadores. Muito bom! Vai se enrolar bastante para quem está aqui durante a semana sempre. Tchau, tchau.